Pra quem não sabe, alguns dias atrás o LG roubou dois aldeões, meu. E o mais triste é que ele nem me pediu, ele literalmente roubou. E já faz três dias que eu tô trabalhando em uma trap pra ele, que é conseguir os zumbis mais fortes do Minecraft. Espera, deixa eu apertar o botão. Ah, o zumbi? Depois eu mostro. Tá, tole aí, tole aí. Tô indo. Mas é farm do quê? Ah! E finalmente hoje vai ser o dia da vingança. E aí, será que deu certo? Deixa o seu like e assista o vídeo até o final pra você saber se deu certo ou não essa trap. Bom, galera, já faz um tempo que eu tô vendo a Vila Varsa crescer aqui no servidor. E olha só, temos uma manopla do Thanos. Temos aqui uma trapdoor e uma alavanca que abriu a trapdoor. E temos a cabeça dos Hokages. E olha só o que fizeram ali, mano. O vingador mascarado. Não! Tá, temos a casinha dos Simpsons, um campinho de futebol. Temos bastante coisa aqui. Só que nada disso aqui é meu. E eu queria muito construir uma parada muito interessante aqui. Só que eu tô sem ideia, galera. E sabe aquele ditado? Uma cabeça pensa bem, duas pensam melhor, três pensam, sabe? Quanto mais pessoas pensando, melhor. Então é isso, galera. Eu vou usar a cabecinha de vocês pra escolher o que a gente vai construir aqui na Vila Varsa. O Pedrux aí, véi. Ou será que não é o Pedrux? Não sei, agora tá sem nick, véi. Não dá pra saber quem é quem. É, no caso é o Pedrux. Dá pra saber no tablet. Mas é isso, galera. Comenta aqui embaixo coisas legais que a gente pode construir. E nada tipo, ah, constrói um castelo, constrói uma casinha. Não, eu quero coisas aleatórias, tá ligado? Olha o Apu, por exemplo. O Apu fez uma trapdoor, véi. O Pedrux foi lá e fez uma alavanca e abriu a trapdoor do Apu, mano. É tipo isso, tá ligado? Comentem coisas assim, beleza? Bom, galera. No último episódio, a gente finalmente fez aqui, ó, o nosso calabouço. E metemos seis zumbis. Muito apelão. Sério, galera. É seis zumbis apelão com armadura full P4. E um machado muito roubado. E a gente fez uma trapzinha aqui, ó, né, escondidinha. Porque hoje, finalmente, é o dia, galera. Vamos trazer o LG pra dentro do mapa. E eu tô ligado que o LG já chegou de viagem, então ele tava aqui e tudo mais. Porém, ele não está online agora. Como o LG não tá online, não tem como a gente fazer a trollagem, galera. Então a gente vai ter que fazer algumas coisinhas aqui no episódio de hoje e esperar o LG entrar. E, galera, tem uma paradinha aqui que eu andei ignorando nos últimos dois vídeos. E vamos ver agora. O que é isso aqui, ó? Amigo secreto do Minecraft Irmandade? Uh, o que é isso? Oxe. Não, amigo secreto já passou. Realmente. Será que tá aqui desde o ano passado, velho? Olá, estou fazendo um amigo secreto totalmente anônimo. No qual você tem que dar um presente para algum amigo seu. Pra ajudar, eu já escolhi o presente e a pessoa que você tirou. Você tirou o LG. Ah, não. Mentira. Tô louco. Me tira. Eu vou trollar o LG e vou ter que dar um presente pra ele, velho? É isso? Presente, barra de nederita. Ah, não. Porra, mano, é barra de nederita, velho. Ó trampo, mano. Já viu a trilha e embaixo dele terá um barril com a nederita grátis. Quê? Oxe. Oxe. Sério mesmo? Nossa, mano. Obrigado. Obrigado, Nutzinho. Na verdade, não sei. Obrigado quem fez isso aqui. É isso. É isso aí, galera. Não sei quem que fez esse negocinho aqui, mas eu gostei do presente. Tá. Eu vou trollar o LG hoje, então. Aí, pra deixar ele um pouquinho mais tranquilo, eu vou dar nederita pra ele. Ele vai achar que a nederita é minha, né? E que eu tô dando, mas, na verdade, veio de graça, né? Então, vou dar pra ele de graça. É isso aí. O miserável é um gênio. Então, vamos lá, galera. Enquanto o LG não entre, vamos continuar aqui. Um dos nossos projetos que eu tô mais emporgado pra fazer, galera. Que é a nossa basezinha. Aqui do centro da vila, né? Que é a nossa mega fábrica The Letty Corporation. É, tá bem feio no mapa. Eu não vou negar, não. Inclusive, muita gente me zoou, né? Quando eu fiz isso aqui, porque achou que já tava pronto, galera. Teve gente que me xingou, falando. Dres, isso aí ficou horrível. Mas, calma. Eu falei pra vocês, só que tem gente que não prestou atenção. Olha só, galera. Olhando de cima. Tá vendo, galera? Olha só. Naquele episódio, eu fiz apenas a caixa da fábrica, né? A parede. Vai colocar o teto, decorar, colocar a janela, decorar por dentro, que vai ficar a coisa mais linda. E hoje, o meu objetivo é destruir essa casa. Porque a gente vai fazer mais um pedaço da fábrica aqui. Que eu creio que vai ser o hall de entrada e mais algumas coisinhas. E bonito. Depois, eu também quero fazer uma fabricazinha dali. Cara, ó. Eu tenho essa build pronta numa cópia do mapa, galera. E ficou lindo demais. Eu acho que vocês vão curtir pra caramba. Sem contar o trem que a gente vai construir aqui no mapa da Irmandade, velho. E eu vou falar com vocês, galera. Eu nunca fiz um trem no Minecraft. E eu creio que tudo é uma primeira vez. E a primeira vez minha vai ser aqui no mapa, velho. Tô emporgado, hein? Fazer um túnelzão ali. O trem fazendo a curva. É um negócio lindo, hein? Então, vamos lá, galera. Essa casa aqui, eu não uso ela, né? Eu fiz ela porque, tipo assim, eu achei que eu ia morar mais ou menos aqui. Só que eu comecei a fazer minhas coisas mais no subterrâneo, né? E vocês podem ver que aqui é o lugar que eu mais fico da série, né? Tem minha sala de baú. Tem o guardião. Tem meus village. Minha farm de esmeralda XP. Farm de encantamento. Nossa, tem tudo aqui, galera. Tem bastante coisa. E eu gosto, sabe? Eu me sinto um ratinho de esgoto. Mas chega. Agora que a gente vai começar a fazer a fábrica, eu quero trazer tudo isso aqui pra cima, velho. Vai ficar um negócio bonito. Então, vamos começar destruindo a nossa primeira casinha do Minecraft Irmandade. Gente, terminei finalmente de destruir a nossa casinha. Que durou pouco aqui na Vila da Irmandade, velho. Olha só, ficou só o cavalinho. Ficou só as plantinhas ali, ó. Nem planta tem, só ficou os restos. Galera, só que o que acontece? Tá muito feio isso aqui ainda. E meio que não adiantou nada, né? Ficou melhor. Sem a casa, ficou bem melhor. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar umas pedras do apô ali, junto com o diorito, se eu não me engano. E bora já começar a fazer a calçada da nossa fábrica. Eu acho que aí sim vai começar a dar um ar mais de fábrica. Vai ficar muito mais bonito. E vocês também vão achar mais bonito e não vai ficar ninguém me xingando aí nos comentários. E o apô, galera, ele cavou um buraco gigante, né? Olha só, tamanho do buraco do apô, velho. Buracão do apô aqui é... Ai, meu Deus, eu caí dentro do buraco do apô. O buraco do apô aqui é muito grandão, velho. Mas não gosto muito do buraco do apô, não. Olha só, galera. Ele tem aqui muita pedra lisa, que a gente vai usar bastante. E deixa eu ver se ele tem aqui o diorito. Olha, tem bastante clay. Clay não, é cascai. Uh, tá aqui, galera. É andesito, na verdade. Eu falei errado. Eu acho que esse andesito aqui vai dar conta, velho. E antes que vocês me xinguem aí, falando que eu tô roubando um bloco, eu pedi pro apô, ele falou que pode usar, que não tem importância não. Então, vamos lá, galera. Bora começar a fazer esse calçamento da nossa Mega Indústrias. Gente, não sei vocês, velho. Mas só o fato de ter limpado a casa, ter feito esse chãozinho aqui com esse paterne, né? Ficou muito bonitinho e já deu uma cara melhor, velho, pra nossa fábrica, tá ligado? É verdade. Como ainda falta fazer muita coisa nessa fábrica, ficou bem vazio, né? Parece que a fábrica é só assim mesmo. Mas calma lá, galera. Eu tenho que ficar reforçando isso aqui, velho. Porque eu tenho certeza que vai ter gente nos comentários falando que tá feio. Eu vou fazer uma outra parte da fábrica aqui, ó. Por isso que tem as letrinhas mais pra cima, sabe? Porque senão não teria porquê, né, velho? Mas eu acho, galera, que eu vou fazer essa calçada mais pra frente, velho. Não sei. Depois eu vou ver certinho. E temos a parte de dentro da fábrica que falta a gente fazer basicamente tudo. Literalmente tudo, velho. A gente tem que... Nossa, nós temos muito bicho, velho. Deixa eu só ver como que tá aqui. Virou uma mob trap, velho. Olha, gente. Eu vou ter que tirar essas montanhas, arrumar o terreno, colocar chão. Só que eu acho que eu vou fazer skin off mesmo. Ou em vídeo, não sei. Talvez no próximo episódio eu mexo com isso aqui. Pra nós começar, definitivamente, galera, trazer nossas coisinhas pra cá. E toda a farm que eu fazer aqui no Minecraft, eu vou tentar fazer mais ou menos nessa região. E fazer a correnteza, levar todos os itens de farm para o nosso galpão, tá ligado? Que a ideia é fazer aqui, galera, Adelete Corp. Colocar tudo que eu farmar em apenas um lugar. Galera, deixa eu só completar aqui, ó. Que eu tive que subir a fábrica mais um bloco pra cima. Então, ó. Esse aqui também vai vindo contornando, ó. Galera, eu falo pra vocês. Eu acho que eu tô curtindo muito mais fazer as construções assim, fazendo um pouquinho em cada vídeo. Porque não cansa tanto, sabe? E é mais conteúdo pra vocês, né? Tipo, em vez de fazer um vídeo só exclusivo e fazer tudo em um vídeo só. Aí fica muito massivo e eu saio exausto do vídeo. Não, não. É muito ruim, véi. Só se for uma construção da hora, tá ligado? Aí vale a pena fazer um vídeo específico praquilo. Agora, uma construção desse tamanho, que vai muito detalhe, tem um interior também, véi. Aí não dá tempo, tá ligado? A gente que posta vídeo todos os dias é impossível, basicamente. Olha que legal, galera. Já tá saindo da Jalo Monstro, véi. Aí, nos próximos episódios, a gente vai começar a trabalhar no interior da nossa fábrica. Ou talvez no trem, mano. Eu tô bastante empolgado pra fazer esse trem, véi. Eu acho que o trem aqui vai agregar bastante. Bom, galera. Para o seguinte. Olha só. O LG, eu vou ter que trazer ele aqui pra dentro de casa, né? Aqui no meu subsolo. Só que eu não quero que ele veja o nosso guardião. Eu quero que ele esteja, tipo assim, a primeira reação dele seja com os zumbis que ele vai cair lá, tá ligado? Eu não quero que ele veja isso aqui e reaja e depois caia lá. E não vai ser, eu acho, que é a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Vem pra cá. Acho que ele não vai vir por causa do trem. Quê? O bicho tá pulando? Eita! Mano, que ordinário, véi. Tá aprendendo a pular? Olha isso. Mano, o bicho tá pulando literalmente, véi. O que eu vou tentar fazer aqui, galera, é esconder o guardião pro LG, tipo, não ver ele, véi. Depois a gente bota lá de volta. Boa. Aí, ó. Guardião está trancafiado aqui. Ih, deixa eu tá com um carrinho aqui, ó. Eu preciso pegar um carrinho de trem, galera, colocar ali, véi. Ó, se liga. Tem tudo planejadinho já. Ó, galera, é o seguinte. Eu vou deixar um carrinho aqui já, ó. E o outro, ele vai ficar na minha mão. A ideia é chamar o LG e falar, LG, vem cá ver minhas coisas, pá, e tudo mais. Fiz uma farm. Monta aí. Fiz um carrinho de trem aqui, monta, que eu vou atrás. Ele vai montar e olha que ele passar ali, galera. Vocês têm que assistir o meu último vídeo, né? Eu desenvolvi todo um sisteminha de redstone. Que quando o LG, ele passa aqui, olha o que acontece. Ai, meu Deus, pior que... Não! Droga. Perdi o carrinho, véi. Olha só, gente. Nossa, pior que tá com o Creeper lá. Tá com um monte de coisa, véi. Eu fiz um calabouço, mano. Então, tipo assim, a partir do momento que o LG caiu embaixo, é tchau e benção. Não tem jeito de viver, galera. As chances de você sair vivo daqui são nulas. São nulas. Ou será que não? É isso que a gente vai descobrir hoje. Gente, olha quem que entrou no servidor da Irmandade depois de três dias offline, véi. Mano, LGJ. Inclusive, galera, a gente tem que dar essa barra de negrita pra ele, que é como se fosse o nosso amigo secreto atrasado, véi. Então, eu vou usar isso aqui como desculpa pra fazer o LG vir aqui na minha base. Eu só preciso ver onde que ele tá. Será que ele tá na casa dele? Ah, tá aqui, ó. Oi, oi, oi. E aí, LG? E aí, qual é? Eita, o que é isso aqui? É pra forma de XP lá, que eu... Nossa, deu nada... O que deu certinho bem no meio da casa, né? Eu não mexi, foi assim que era isso. Descobri o negócio do nada, tava vindo de costas aqui, entrei no negócio. LG, eu tenho um presente pra te dar. Peraí, vai me dar presente? Quer te dar um presente. Deixa eu botar pra gravar aqui, então. Peraí. Quer te dar um presente. Bota pra gravar aí. Cheguei aqui na minha casa. Ah, você nem viu como que eu fiz ali, né? Eu destruí a minha casa, arrumei ali a parte da frente. Não, mas peraí, deixa eu avisar pra pessoa aqui, né? Gente, ó. O Delete me chamou aqui porque ele quer me dar um presente, né? Não se entendi muito bem, ele só chegou aqui me chamando. Mas qual que é, Delete? Não, o presente eu vou te falar depois. Olha ali a minha casa ali, que bonitinho. Olha como que tá ficando a fábrica. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, tu tirou a casa, né? Tirei, porque a casa não fazia parte da fábrica, né, véi? Hum... E você vai fazer um minecart gigante? Tá com o minecart aí na mão ou quer? Nossa, é verdade. Imagina eu fazer um minecart tão, véi. Eu vou até fazer. Eu vou fazer um minecart gigante até eu fazer o trem, tá ligado? Porque eu vou fazer um trenzão. Ah, eu vou fazer um trem? É, eu vou fazer um trem. É, eu vou fazer um trem. Na hora, hein, cara? Então... Na parte de box, alguém distribui a minha casa algum dia. Eu posso morar nos vagão, né? Que que os caras fazem. Nossa, verdade, véi. Então, eu quero fazer um trem aqui bem detalhadinho ainda. Indo lá pra outra base minha. Vai ficar um negócio bem top. Tá maneiro. LG, calma. Eu vou te dar depois, oxi. Não, beleza, beleza. Chega aí. Eu quero mostrar umas farm que eu fiz, véi. Hum... Fazer o vídeo de render aqui, tá ligado? Que meu vídeo tá ficando curto. Ah, tá passando aperto pro vídeo ficar grande na verdade. Não, consegui engabelar bem. Olha só, LG. Tô aumentando aqui a minha farmzinha de village, tá ligado? Olha o tanto de encantamentos que eu tenho. Aí eu já aqui, ó. Consegui um village que vende armaduras, né? Nossa, eu não sei porquê, mas eles... Isso é bom. Eles começaram a vender mó caro, véi. Vou ter que matar isso de novo. Não, o odeio da armadura é assim. Eu tenho um também. É, depois que ele vende, tipo, todo o estoque dele, ele sempre aumenta o preço pra ficar mais caro mesmo. É só que os da armadura que faz isso. Ah, sou ordinário, sou vagabundo. Achei que ele tava ruim desse village aqui. E os outros deixam mais barato, ironicamente, né? É? Mas aí, cadê a farm aí? Eu quero ver. Mano, achei que... Ela não tá aqui, ela tá mais longe, tá ligado? Monto no carrinho que eu vou atrás. Fala, LG, que eu vou atrás em trenzinho, hein? Tá bom. Espera, deixa eu apertar o botão. Ah, o zumbi? Depois eu mostro. Tá, colei, colei. Tô indo. Mais farm do quê? Ah, o Zé! Não, não! Não, já morreu. Não deu nem pra ver. O quê? Por quê? Ah, eu não consegui pegar no vídeo, droga! O que que foi isso, né, LG? Mano! Mano, foi instantâneo, LG! Mano, eu não tive nem debo de sair do carrinho, né? Por quê? Você caiu, LG? Você caiu no calabouço dos zumbis amartiçoados. Porque eu fiquei sabendo, LG, que tu, tu, você roubou dois villagers meus, LG. Cadê você aí? Quem te contou isso? Quem me contou? Foi os inscritos? Você acha que os inscritos não vão contar, não? Ó, mas o Pedrux tava junto, leva ele pra aí também. Não, mas o Pedrux, ele foi cúmplice. O Pedrux, eu vou fazer outra coisinha pra ele, ó. Primeiramente, é sua vez. Olha ali, ó. Vai lá pegar seus inscritos lá, vai. LG, você não sabe o trabalho que eu tive pra fazer isso aqui, velho. Porque eu queria que você tivesse uma morte rápida. Porque eu sei que você é manja dos PVP e dos escapismos aí. E eu achava que a qualquer tempo que eu ia fazer pra você não ia dar certo, sabe? Então eu fiquei planejando, velho. Planejando como que eu ia fazer algo que te matasse, tá ligado? É, cara, eu vou ter que concordar com você que realmente matou rápido, né? Eu não consegui nem ter chance, né? Nossa, mano. Mas então, me tira uma dúvida. Essa é a vingança do negócio dos villagers, então? É, é pra você... Sabe por que eu fiquei chateado, LG? Eu vou falar a verdade pra você, se você tivesse vindo aqui e falado comigo... Dlet, me dá villagers aí, eu ia te dar. Só que você achou mais necessário vir roubar de mim? Você não tava ruim, ia ser mais legal. Você roubou, velho. Você roubou. Eu não roubei, ele tá lá ainda no albogo, você pode pegar de volta. Olha, gente, só que tem um problema. O quê? Eu... Olha, nossa, que pilantra, velho. Agora você... Ah, é. Seus inscritos já eram, velho. Tinha muita coisa boa ali, não? Ah, tinha um fundadereita, né? Sério? Com remendo. Vixi, então vamos tentar pegar, vai. A única coisa que não temorou é a minha espada, que a minha espada era horrível. Chega aqui, então. Vem cá. Como que pega isso? Tampa aí pra passar. Eu acho que se eu chamar a atenção dos bichos... Mas tem que derrotar eles, né, Delet? Pra pegar os itens de volta? Lógico que não. Eles já estão full P4. Ah, nem te contei. Eu coloquei full P4 neles e um machado com afiada 3. Ah, Delet. O bom nós tomar uma conversa aqui antes de você pegar os itens, né? Vem cá. Por quê? Você entende que o que vai, volta, né? Ué, mas você já voltou pra mim. Você roubou meus bichos. Já voltou já. Mas volta de novo, volta de novo. Vorta nada. Estamos quites. Não tem essa não, não tem essa não. Tá, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar liberar o bicho aqui. Vem aqui. Distrai eles aqui. Ó, mas você tem que sair daí. Você tem que sair daí. Deixa eu tentar levar isso pra cá, ó. Calma aí. Ô, Delet, o bicho tá bravo comigo aqui, louco? Pera aí. Eu tô aqui também? Ó, vou chamar isso pra cá, LG. Vem aqui. Vem. Ah, é água. Pera, é água. Mas, Delet, me tira uma dúvida crucial. Pelo menos minha armadura eu recupero ou não pego nada de volta? LG, eu sinto muito lhe informar, mas essa armadura já era, velho. Já era. Mesmo? Sério, já era, tá ligado? O zumbi não ficou pra ele. Sem ela eu não quero viver. Sem ela eu não quero viver. Não! Nossa, você vai nascer lá longe, LG. Eu botei uma caminha aqui em cima. Pula aí de novo, tô zoando. Tem como você trazer... Ó, eu acho que se você trazer uma varinha de pesca, a gente consegue pescar o zumbi e trazer ele aqui pra cima. Porque se a gente matar ele aqui no meio desses outros zumbis, LG, o outro zumbi vai vestir sua armadura, tá ligado? Ó, eu acho que esses zumbis estão bem encantados e são importantes pra você, né? Então, tipo, se a gente conseguir recuperar pelo menos o da armadura, daí você me arranca os livros pra fazer o machado, tá suave, cara. Não! O machado também não é pega o machado, velho. Relaxa. Ah, o machado! O machado, se eu não me engano, é só dar uma espada pra ele que ele troca também. Ah, ele prefere? Ele prefere a espada do que o machado. Ele prefere uma espada de diamante do que um machado de Netherite, LG. Então, a parte boa é que o villager que tá com o... que tá com a minha armadura, ele tá com a minha espada horrível. Daí a gente pode jogar aquela espada no lugar do machado. É, é verdade. Só tô vendo se tem tem uma varada de pesca aqui que... Netherite, você tá meio pobrinho, né? Oxi! Não era você o cara que tinha a farm de mob lá, sei lá o quê? Isso aí é... Eu trago o material pra mim, aí vocês vêm e roubam tudo? Não, você tinha que ver. Outro dia eu fui lá pegar a porva na farm e não tinha nada. Nossa, pegaram toda a porva lá mesmo, velho? Pegaram toda. Caraca, mano, deixei farmando o dia todo. Ah, não, velho. Por que o perux pegou tanta pólvora assim? Ah, é com ele. Tá, eu tô levando duas varas de pesca, quer mais alguma coisa? Eu acho que tá bom, sai ele, gente. Olha, eu tenho uma armadura aqui, full proteção 4, que é a armadura que dropou do zumbi, que ele vestiu a sua armadura. Aí você veste ela por enquanto, né? Porque esse zumbi é forte, velho. É, manda aí, então. Manda aí, só pra garantir. Pega aqui. Tá, e como eu prometi que eu vou puxar ele, eu vou tentar distrair desse mato, tá bom? Tá, deixa eu pegar aqui meu melhor machado. Achei. Não, não achei, não. É, dá a raiz da armadura, eu tô fraco. É, não tem? Ou tem? Ah, o capacete eu peguei pra mim, eu tava sem capacete. Olha lá, Gê, pesca os bichos. Ó, foi logo de primeira. Pesca, pesca. Pera aí, como que eu vou pescar ele? Eu nem peguei ele, foi errado. Aê, conseguimos, LG. Trampou ele tudo? Boa. Nem pesou da vara de pesca, tá ligado? Mano, você vai puxar ele pro C, mano. Você vai morrer de novo, velho. Nossa, olha como que esse bicho fica forte com a armadura na dele, tá, velho? Pois é, né? Caraca, o bicho fica horrível. Ele morre alguma hora? Morre, mas... Olha isso. Ô, tá começando a achar que o zumbi é do criativo aqui. Não, deu maior trabalho pra fazer esse bicho, velho. Tá, LG, falta ele pegar aqui agora o machado, velho. Ó, mano, olha a minha espada. Não, só pra você ver aqui. Essa é a minha espada de diamante. Caraca, meu Deus. É, uma situação meio deplorável, né? Eu acho que você vai trocar essa espada pra ele. Não, 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 calma aí. Nós temos que separar certinho o zumbi pra não pegar o errado, né? Mas tem dois machados de diamante aqui, não tem? Eu acho que um é meu, sei lá. É, um é meu. Nossa, o cara vestiu escudo. Eu não sabia que vestia escudo, não. Delete, Delete, ele tá bravo só com vocês daí. Separa ele. Vai, vai, faz ele subir, faz ele subir. Vai, vai, vai. Delete! Aí, LG! Cuidado, LG! Tampa, Delete, tampa! Aí, LG, socorro! LG, tampa, tô puxando o L. É sério, vai. Não dá pra você tampar lá. Aí, LG, os bichos giram tudo com a L. Ai, não, não, meu Deus. Ai, caralho, caiu aqui. LG do céu. Desceram, desceram, desceram. Qual LG? Mas por que eles que eu vim pra cá? Aí, uh. Mas desceu tudo agora? Calma, vamos fazer com calma isso aqui, véi. Nossa senhora. Por que você abriu lá de novo? Não fui eu, já tava aberto. Pera, tinha uma ideia. Não! Tá, pera aí, pera aí. Vamos fazer o bagulho certo aqui. Puxa ele, puxa ele com o cabalho de pesca. Ele não vai pra cima assim. Já pensou que você pode só jogar a espada e torcer pra ele pegar? Verdade, né? Vamos ver. Ah, o outro pegou! O outro pegou! Pila da mãe, véi. Trocou, mano. Tem um machado ali no chão agora. Não! Caraca, véi. Gente do céu, isso aqui tá muito difícil, véi. Boa, boa, boa. Tanto pra subir agora. Eita. Quando você dá essa volta, ele se joga. É, ele se joga lá, véi. Ah, vou matar aqui, LG. Ficou louco, ficou louco. Aí, pegou a espada. Então pula ali e pega o item. Come, desce, pula ali e pega esse Ivan Keletra. Peguei, peguei. Boa. Peguei aqui, LG. Oi? As armaduras que ficou ali no chão não é importante, né? Não, não. Tem mais um machado. Mais um machado? Tem. Tá, dá pra craftar várias espadas e jogar. Ou você acha nada a ganhar? Ah, deixa eu ver aqui. Sai daí, sai daí desse caetinho. Aí, ele tá ali. Peraí, você tem terra sobrando aí? Tem nada, véi. Acabou minhas terras. Tô com oito, na verdade. Não, mas tem bloco aqui, ó. Ó, vamos tentar atrair eles. Daí deixa aqui o tampo dessa vez e subida. Delete, olha aqui. Foi. Ó, você vai subir e você vai correr pra cá, tá bom? Tá. Mas como que eu vou entrar lá? Não, desculpa, desculpa. Não. Ó, deixa eu fazer um caminho aqui. Você vai atravessar essa passarela nova que eu fiz aqui. Olha aqui pra mim. Aqui no meio? Ó, sim, ele vai fazer uma escada aqui. Depois que subir a escada aqui, você vai só atravessando a reta pra cá, tá bom? Beleza, beleza. Depois você vai lembrar aqui pra gente conseguir derrubar uns bichos bonitinhos. Pronto, pronto. Tá bom, já. Tá bom, já. Tem uma escada ali, tem uma escada ali, Delete! Onde? Aí! Delete, na real, funcionou. Delete. Funcionou? Funcionou errado, mas funcionou. Meu Deus. Ele só brava comigo aqui, tá de boa. Meu Deus, você vai pular aqui comigo? Delete, vai pular uma mais. Delete, faz seu trabalho, eu tô enrolando o que dá aqui. Vem! Meu Deus, véi. Morri. Não, eu morri, LG! Não! Vou pegar meus itens. A gente fez um inferno, véi. Mas não tô comigo, cara. Eu também? Cara, o que que nós fiz, véi? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Você arrependeu? Eu não, você caiu na traps, que importa. LG, e aí? Ah, cara. Ó, peraí, calma, 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 calma. Você que é um cara que é acostumado a cair em traps da galera aqui, agora eu quero que você dê uma nota de 0 a 10 do nível de escapismo dessa trap que eu fiz. Bom, de cara de casse... Como que fala essa palavra? Escapismo. Essa palavra aí, cara, eu acho que eu não tinha nem como sobreviver, então, 10. Mano, pior que você tava com... Você tava full nederita, né, LG? É, eu só não disse que eu tava com o peitoral, mas, cara, acho que ter sido um peitoral assim, condição, cara, não tinha como escapar, não. Cara, é impossível. Eu fiz isso literalmente pra mim ver, porque você é o cara dos PVP, os caras que manjam dos Minecraft aí, eu quero ver se essa trap aí você sobreviveria. Nada. Belete, pode ficar tranquilo que eu vou entregar pra você uma trollagem, alguma coisa, assim, à altura. Pode ficar tranquilo que eu vou entregar no seu pé também. Você tem que entender que nós tá kit, LG. Você já roubou meu village, eu trollei o seu... Acabou, chega de trollagem, chega. Mas, Delete, seu villager tá vivo lá, né? Eu não fiquei vivo, né? Tenta a sorte, então, ali, gente. Beleza, beleza. Calma aí, calma aí. Meu presente, Zé? Seu presente tá aqui, ó. Vai ter, né? Eu era fake. Tá aqui, ó. Delete, parabéns. Você passou no teste de honestidade. Oxi, por quê? Fui eu que botei sendo dirita, queria ver se... Eu fiz a mesma coisa... Eu não conto pra ninguém. Eu fiz a mesma coisa pra todo mundo, e eu queria ver quem ia ir e me entregar na dirita, e quem ia aguardar pra ser um ladrão. Então, você passou no teste de honestidade. Ô, obrigado, vai. Eu mereço... Então, na dirita de volta, né? Não, teste de honestidade, não é, né? Natal, calma lá. Não, mas você colocou um amigo oculto no bagulho, vai? Nós treinem muito. Olha aqui, olha aqui. A minha trollagem de volta pra você vai ser boa, mas vai ser difícil. Se tu conseguir sobreviver nela, eu vou te dar. Ah, combinado, combinado, então, hein? Vou treinar, vou treinar. Você não vai escapar, pode ficar tranquilo. Tchau, Delete. Falou! Bom, galera, esse de longe foi um dos vídeos mais divertidos que eu gostei de gravar aqui no Irmandade, porque foram vários dias, várias ideias, projetando pra fazer essa trap. E, galera, sério, tentem fazer aí no mapa de vocês com um amigo, porque é muito hardcore escapar de uma trap dessa, velho. É igual o Alexei falou, galera. Não dá. É impossível. E eu até acabei caindo na minha própria trap, velho. Quem diria, né? Gente, esse vídeo já caiu por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe muitos likes nesse vídeo, porque assim o YouTube continua divulgando mais o canal do Deletinho Valley e cada vez mais a gente vai crescendo nesse YouTubezão aí, porque a nossa meta é de chegar em 1 milhão de inscritos esse ano, velho. E é isso, galera. Eu acho que eu vejo vocês amanhã. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Falou. Fui.